Mais oportunidade para quem quer estudar fora do país. Quatro novas universidades portuguesas vão usar a nota do Enem para selecionar brasileiros. E o governo quer ampliar as parcerias com outros países. Espanha e França estão na lista. Com as novas adesões, são 41 instituições participantes do Enem Portugal. O programa completou cinco anos em maio. E foi possível após a alteração na legislação portuguesa, que permitiu que as universidades criassem processos seletivos para estrangeiros. As primeiras instituições a assinar o acordo em 2014 foram a Universidade de Coimbra e a Universidade do Algarve. As duas renovaram o convênio. Uma das coisas que é importante é que a gente tenha admissão ao ensino superior cada vez mais inserida e com parcerias com os países democráticos que tem pelo mundo. Pelo menos 1.700 brasileiros já ingressaram em instituições de educação superior portuguesas pelo Enem. E o governo pretende ampliar as parcerias com outros países. Há um interesse, sim, em abrir o acesso ao Enem para outras universidades em outros países. Nós já começamos essas tratativas, mas elas ainda estão de forma muito incipiente. Quem quiser saber mais sobre as universidades portuguesas que aceitam o Enem, é só acessar o site do Inep. As provas do próximo Exame Nacional do Ensino Médio estão marcadas para novembro.